Ouvir o anúncio pelo rádio Mas veja só que brincadeira Curei a véia da doença Mas ficou tonta, vida entende Mas eu não largo dela, diz que tem é que sofrer Dizem que ela mata aos poucos, devagar quero morrer Mas eu não largo dela, diz que tem é que sofrer Dizem que ela mata aos poucos, devagar quero morrer Inventar o carro a algo, mas é um fraco concorrente Paga taxas e mais taxas, mas devagar eu sigo em frente Não pago pois não sou emplacado, ando pra trás, ando pra frente E vou fazendo umas curvinhas Pra evitar os acidentes Mas eu não largo dela, diz que tem é que sofrer Dizem que ela mata aos poucos, devagar quero morrer Mas eu não largo dela, diz que tem é que sofrer Dizem que ela mata aos poucos, devagar quero morrer E no dia que eu morrer Meio gambá quero chegar Vou falar com meu São Pedro Pra Santo Nobre convocar Vamos fazer democracia Vamos fazer democracia No céu vamos votar Se o Santo tem seu dia Vamos dar um dia pro gambá Mas eu não largo dela, diz que tem é que sofrer Dizem que ela mata aos poucos, devagar quero morrer Mas eu não largo dela, diz que tem é que sofrer Dizem que ela mata aos poucos, devagar quero morrer Vem mais uma aí Não, 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 não Obrigado.